E olha só, pessoal, influenciadores aí que divulgaram a FTX, ou seja, o pessoal que divulgou a FTX no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e tudo mais, agora os caras estão sendo processados, né? Uou! Vamos entender exatamente esse ponto aí? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convidei a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa um like também, assim você, por favor, né? Você me ajuda bastante. Gente, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, e se a Binance falir, por favor, não me processe, tá? Mas eu vou explicar exatamente e também dizer por que eu disse isso aqui. Então, existem aí dois métodos de publicidade que normalmente existem no YouTube e também, principalmente no nicho das criptomoedas, tá? Normalmente, são só dois métodos. O primeiro é o link de referência, em que a pessoa, ela... Cara, se você entrar lá na Binance, você consegue gerar um link de referência para você. Você não precisa ser um influenciador, você não precisa provar nada para ninguém, você consegue um link de referência. E se você manda um e-mailzinho lá para os caras falando, ah, eu tenho uma rede social que tem mais de 5 mil seguidores, eles liberam que no seu link você ganha uma porcentagem um pouco ainda maior, e você consegue dar uma porcentagem maior também para a pessoa que se cadastra, né? No meu caso aqui, eu tenho 30% para usar. Os outros 70% que é gasto com a taxa na Binance, fica para a Binance. Os outros 30%, eu decido como eu quero utilizar isso daí. Daí eu coloquei 15% para mim e 15% para o cliente. Eu vejo que é uma solução meio a meio. Tem gente que indica o link e pega tudo para ele, né? O curso de um... Um dos caras que me ensinou a fazer 3D, ele faz isso. Tá bom, né? Tem gente que dá o desconto máximo para a pessoa que, se não me engano, é 10% para quem indica e 20%, enfim. Mas até então é uma relação baseada em link de referência, né? A pessoa pode tanto ganhar, se muita gente se cadastrar, quanto pode não ganhar nada. Eu não considero que isso daí é uma publicidade e eu faço bastante isso, tá? Tem várias coisas que eu divulgo, ou vou fazer o tutorial de alguma corretora. Eu vou lá, faço o tutorial e uma das primeiras coisas que eu olho é se ela tem o link de referência ou não. Se ela tiver, eu vou lá e insiro. Mas até então, né? Se uma pessoa está indicando, use meu link, obviamente que ela está fazendo um negócio assim. Só que o que o pessoal está processando, os criadores, não é por esse primeiro modo, que é a questão de link de referência. É pela segunda questão, que é quando você recebe uma grana direta, ó. Tem milão aqui na mão, ó. Você divulga? Por exemplo, eu tinha um anunciante aqui no canal que se chamava Kamanei, né? Eu acho que vocês já chegaram a ver e tudo mais. Mas assim, logo no começo do vídeo também passava, né? Kamanei, troque dinheiro... Eu não lembro o que falavam no anúncio. Eu peguei o anúncio lá do Contente e colocava no começo dos meus vídeos. Mas pra mim, sempre ficou bem claro que aquilo era um anúncio. Só que o problema que se deu nessa situação é que os influenciadores estavam recebendo dinheiro pra divulgar corretor na link de referência e eles faziam de um jeito que fazia... Dava a entender que, assim, era uma coisa super... Ah, não, é só um negocinho aqui que eu uso, gente. Se vocês quiserem usar também, usa aí e tal. Eles não davam a entender que era algo relacionado a uma publicidade. Então eles faziam uma ação publicitária que não é publicidade. E assim, eu, como sou formado em criação e produção publicitária, estudei bastante sobre isso. Eu digo, é a publicidade mais efetiva. Que é um comercial que não parece um comercial. Isso daí é o que realmente vende. Agora, quando você faz um... Por exemplo, igual eu fiz aqui o da Kamanei. Eu reconheço que essa não é a melhor forma de você divulgar. Mas é a maneira mais honesta. Só que assim... Né? É... Bom, eu não sei... Agora, o que eu não sei é o quão... O quão correto isso é. E qual é a real responsabilidade desse pessoal que usou essa artimanha aí. Né? Então, olha só. Uma ação coletiva foi movida contra influenciadores da FTX, principalmente no YouTube, buscando um bilhão de dólares porque eles promoveram fraude cripto da FTX sem divulgar compensação. A ação foi ajuizada no dia 15 de março, no Distrito Sul da Flórida, Divisão de Miami. Daí aqui eles citam os nomes aí dos youtubers e criadores de conteúdo e tudo mais. E eles fizeram um comercial então sem avisar que aquilo lá era um comercial. E agora, qual que é a sua opinião? Qual que é o seu ponto de vista? Você acredita que, quando você assiste um vídeo, você já deve partir do pressuposto que tudo que aparecer ali pode ser ou pode não ser um comercial? Ou você acha que deve haver um aviso explícito? Isso é um comercial pago. Bom, eu não sei. Coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até mais. É isso. É isso.